Da linda pátria estou Fui longe, cansada estou Eu tenho de Jesus saudade Quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores Querem cantar São vãos terrestres esplendores Mas quero meu celeste lar Jesus me deu fiel promessa Ele vem me buscar Meu coração está com pressa Mas devo me preparar Meus pecados Saltando Foi culpa do sol Foi Teu sangue Foi me limpo E Viver no eterno lar Sua vida eu aguardo Cantando Quando meu lar é o céu Eu tenho de Jesus saudade Quero ver o meu Deus Entre eles Eu amanheco Quando meu lar é o céu Eu amanheco Eu não sei Os teus passos eu hei de ouvir Soando Além do Espírito Pé As marinhos, as flores Querem me encantar Somos terrestres e espertores Mas quero o meu Celeste Love Somos terrestres e espertores Mas quero o meu Celeste Love Somos terrestres e espertores Somos terrestres e espertores